Hã? Cool job! Melhor sair de ir em cima. Oi, anda. Senta lá. Não, o Dudu. O Dudu que é a nossa música. Dudu, anda! Dudu! Dudu! Já saiu, pô. Já saiu. Muito bom, muito bom! Pronto! Dudu, vai andar de um outro, pô! Só um terço. Um terço, um terço. I'm a Superman! Tcharam! 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 Não, solte! Ah, solte! Ah, solte! Este odor está muito... ...translocado. Isso, é da água? É da água! Não, eu não gosto da água. Está tudo mal fixo. Olha, Azir! Hum? Olha! Hum! Hum! É... 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 É...